Boa noite galera, uma receita nova, receita de canjica Uma receita fácil, simples, com poucos ingredientes e bem cremosa Assista o vídeo até o final E se gostarem, dê um like e compartilhe Em uma panela, faça o caramelo em fogo baixo Até ficar tudo em uma cor só Até terminar, vou dar açúcar, derreter toda E aí galera, como é que tá ficando Esse é o ponto do caramelo E em seguida, depois dele todo líquido, entra o leite Mais ou menos um copo e meio de leite Fala galera, aqui ó Esse é a calda Esse é o ponto de caramelo Agora a gente vai entrar com a canjica Ó Espero que gostem Agora é só deixar ferver Cozinhar um pouco mais no leite Se a pessoa quiser mais clarinho Mais leite Tchau Tchau